Olá pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês um vídeo diferente. É a comemoração dos 17 aninhos da minha filha Marcele. Aí eu estou fazendo uma surpresa para ela. Fui hoje mesmo em Madureira, comprei esse painel, tá? Comprei três pacotes de bolas. E já montei o painel, já ficou montadinho o painel. Ó, super simples e fácil de fazer, né? Essa ornamentação, bem simplesinha, mas está sendo tudo de coração. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu vou colocar na mesa. Pessoal, esse painel aqui, as bolas, eu comprei três sacos de bola de R$4,50, né? E comprei esse painel de R$15,00. Baratinho, precinho, que cabe no bolso de qualquer brasileiro, né pessoal? Então, daqui a pouco eu venho mostrar para vocês como é que ficou o bolo que ela ganhou. O bolo não foi eu que fiz, tá pessoal? Foi uma amiga que fez. Mas, com certeza, vocês vão amar também, porque está tudo lindo, tá? Pessoal, eu comprei o topo do bolo, tá? Fui na gráfica e pedi para fazer numa folha A4. E fica muito lindo, ó. Nessa folha A4, deu esses... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos, tá? 3 da cebolinha, essas 3 melancia, gatinho e o nome da Marcela. Tá pessoal? R$7,00 para poder fazer esse topo, para colocar no bolo. E aqui, são as figurinhas também da Magali. Eu comprei um pacotinho com 10 adesivos. Ó, aí eu vou colocar em cima do docinho, pessoal. Tudo muito bonitinho, ó. Simples, simples. Coisa simples, mas que vale a pena fazer, tá? Essa vela aqui. Essa vela aqui foi R$2,50. É aquelas que fica tudo cheio de estrelinha. Então, com pouca coisa, você organiza direitinho. Uma festinha, tá? Pessoal, eu comprei também esse pano aqui da Magali. Tá? Ó, que lindinho. 1,10m mais ou menos, para decorar a mesa. Tá pessoal? Então, com pouca coisa, a gente consegue fazer uma festinha. E bem bonitinha também, por sinal. Estou falando o preço assim, pessoal. Para vocês terem noção. Que procurando, a gente encontra as coisinhas bonitinhas. Que dá para organizar uma festinha. Tá? Ó. 1,10m mais ou menos. Pessoal, olha como está linda. A mesa, a mesa, toda decorada. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês, aqui, os docinhos. Olha que lindeza, pessoal. Ó, os docinhos aqui. Olha a Magali. Magali toda feliz. Olha o bolo, pessoal. O bolo está lindo. Coloquei aqui o topo do bolo, como eu falei, tá? E quem fez o bolo foi uma amiga, Roberta. Vocês querendo, pode até deixar o comentário aí no vídeo. Que eu indico ela para vocês. Tá bom, pessoal? Ó. Toda decorada a mesa. Com bastante docinho. Brigadeiro. Beijinho. Ó. Marcela está feliz, pessoal. Ficou tudo lindo, tá? Olha o bolo, pessoal. Pessoal, olha que delícia de salgado. Observem o recheio do risole. Observem o recheio aqui do... Da bolinha de queijo e da coxinha, pessoal. Olha. Reclamar de quê, pessoal? Não tem o que reclamar. É excelente. Tá de parabéns mesmo. Amei. Beijo. E aí E aí O Muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa vida querida, muita felicidade, muita felicidade. Muitos anos de vida, muita felicidade. Muitos anos de vida, muita felicidade.